Oi gente, para quem não viu o nosso último vídeo, que você vai ver aí a entrevista com o Deco, essa é a segunda parte da nossa entrevista, não é Deco? Sim. Estamos voltando para responder mais algumas perguntinhas. Então vamos lá. Deco, você passou alguma dificuldade aqui na Inglaterra? O frio, alguma coisa assim? O frio é uma dificuldade boa, né? É gostoso, tem que curtir assim, se for ficar pensando, ah tá frio, tá frio, você vai sentir muito frio, tem que falar, tá frio, vou me agasalhar e vou andar, ficar parado também não é muito bom, tem que andar. E com a língua, você sentiu alguma dificuldade assim, se comunicar? Ah, antes de vir eu já estava estudando um pouco sobre o sotaque britânico, né? Já assistindo filme, ouvindo umas músicas, mas tem muito estrangeiro também. Ah, são vários sotaques, né? Tem muito, aí já vem preparado para uma coisa, mas tem, mas eu cheguei a ver muita gente ali que nem sabe inglês, não sabe falar nada e se mantém. Não, tem, tem brasileiros que vivem anos aqui e não falam inglês porque vivem junto com outros brasileiros. Sim, eu conversei com gente da Turquia de... Ah, esse pessoal normalmente não, eles só falam a língua deles. É, só fica entre eles ali, eles já tem a companhia, fica só trabalhando neles, nem o representante da companhia falava. É verdade. Falava inglês. E a comida também, eu sou meio enjoado assim, para comer as coisas. Aí tem coisa assim que não vai, eu preferia... A comida é aquela coisa, se você tem grana para ir para o restaurante todo dia, tem restaurante aqui de todos os países do mundo, mas não é o caso que dá para a gente ir para o restaurante todo dia. Então, é realmente assim, a comida inglesa, ela deixa muito a desejar. Tem que comer assim, mas se não se alimenta bem, sei lá, fica doente também. Ainda mais se você ficou na casa do pessoal, né? É, fazer desfeito ali também é ruim, mas... Bom, ia passar fome também. Passa fome. Mas eu sempre tinha o pão com queijo ali, escondido ali, que comia um pouco só para dizer e depois sustentava mesmo com o meu pão, com a batata, com as minhas coisas, mas a comida é uma das coisas que não me agradou não. Então, gente, antes de vir, faça um curso de culinária, por favor. E eu não sei, eu fiz o primeiro arroz da minha vida essa semana. Jura? Eu nunca tinha feito comida, nada. Mãe, pai do Deco, vocês estão vendo, né? Eu fiz arroz na frigideira ainda. Ai, Deco não, não me fala uma coisa dessa. Uma frigideira, aí coloquei sal, nossa, eu fiz tudo errado, ficou duro sem sal. Ó, você põe óleo, um pouquinho de sal. Eu até postei no Twitter hoje, falei assim, ainda bem que só tinha eu para comer a comida que eu fiz essa semana aqui, porque... Deco, não faz o frigideira, faz uma panelinha, né? É que eu queria fazer pouco, daí... Sim, mas bota um pouquinho na panela e cobre com água. Foi, foi, foi legal, foi legal. Ah, mas em dois meses aí fazer... É, uma vez só, uma vez só ali, foi bom. Bom, antes era só pau mesmo aí. E a outra pergunta é exatamente isso. Qual a comida que você mais gostou aqui? Que você mais gostou? Se você não gostou, você já falou, né? É, eu comi torta de queijo, de... Que foi a gente da Turquia que fez. Ah, tá. Gostei, gostei bastante. E Turquia tem uma referência legal de comida que eles falam ali também. E acho que foi a nossa torta de queijo. Eles comem bem, né? Turquia, esses árabes que moram aqui... Sim, eles capricham, capricham bem. Não é, não é aquela miseria de comida, né? Igual brasileiro, faz aquele monte de comida, né? É, porque o Brasil, eu acho que a gente come bem, né? O brasileiro faz... Na casa da família que eu fiquei, na primeira... Primeira semana que eu tava lá, a inglesa já falou se eu ia fazer feijoada. Ela queria provar a feijoada, que ela ouvia... Quem fez arroz na frigideira vai saber fazer feijoada. Não, nem sei. Eu falei, ah, gostoso, mas... Não sei não, minha mãe sabe, mas eu não sei não. Pai, olha. Aí ela já... Se eu soubesse fazer, já era ponto positivo, né? De repente ela já... Quanto mais agradar a família, melhor, porque vai ganhando as coisas também. Tem que ser meio interesseiro nisso daí, porque... É dependente deles as coisas, né? E quanto mais ponto positivo tiver, vai ainda melhor. É, você tá, querendo ou não, você tá na casa deles, né? Tá na casa deles. Não é uma casa que não é... Você pagou, mas você tá ali num ambiente que não é seu, né? É... Não é seu. Mas eles gostam de... Tem que dar as coisas. Eu dei caneca com um desenho meu. Aí... Às vezes, a janta não era inclusa na minha. Aí, eles já viram assim, falavam aqui, Era legal e tal. Eu jantava junto com eles na mesa. Com a família deles. Já tava fazendo um parque. Aí, no começo, tinha uma menina do Japão Que tava no mesmo quarto também. Depois ela voltou e eu fui ficando. Aí eu fiquei... Depois veio uma menina da Alemanha. E mesma coisa. Já chega, já vai agradando. Já vai sentando na mesa pra comer junto, então... Essa família deve receber muita gente de fora, então, né? Deve viver até... A família só... Acho que só vive disso, tem família que só vive disso aqui. Já me perguntaram nos vídeos se eu não queria receber alguém aqui em casa. Deco viu o tamanho da minha casa, né? Então, sem comentários. Bom, a outra perguntinha é se você conheceu gente de vários lugares do mundo. Sim, conhece, conhece. Gente, o Londres é... É muito, muito imigrante. É. É um mundo inteiro aqui. Gente, o pessoal vem conversar. Os ingleses não. É. Os ingleses são fechados. Mas o pessoal que vem conversar é sempre de outro lugar, então... Tá conhecendo gente de outra parte do mundo. O inglês é sempre na deles, né? É. Se você não puxar conversa, meu filho... E responde só o que pergunta também. É, super... Eles são diretos, né? É, direto nas coisas. Agora, sabe que eu fico pé da vida com o povo inglês? Que também quando eles dão pra perguntar, eles começam a perguntar tudo. Até o que você comeu, sabe? Mas na hora que você vai perguntar pra ele, ele já meio que sai da tangente. Então eles também gostam de saber um pouquinho da vida, mas... Na hora que você começa a perguntar, ah, that's it, that's it... Eles sumem assim, sabe? E tem... Eu cheguei a ver inglês assim também, que... Principalmente no pub, né? Começa fechado, mas começa a beber, começa... Ah, e solta a franja. Fala um monte, e abraça tudo ali, vai conversando, falando sobre a vida inteira. E depois no outro dia nem olha no seu cara. É, mas é a hora da bebida, eu acho, né? Não olha, não responde, nem mensagem que manda. Tipo, aí chega a noite, tá fechado, aí, sei lá, começa a beber de novo, já vem... E fala tudo ali, depois não olha. Não tá nem aí. Aí, sei lá, não entendo muito isso daí, né? É difícil. É diferente. É uma cultura diferente da nossa, né? Ó, vou fazer umas perguntinhas agora, que foi o Jefferson que mandou. Beijo, Jefferson. Acho que ele é fã do Deco também. E... Manda um beijo pro Jefferson. Um abraço pro Jefferson. Um abraço pro Jefferson. E... Então vamos lá, as perguntinhas do Jefferson. Deco, qual foi a sensação que você teve quando você avistou Londres do avião e quando você saiu dele? Quando você tava sobrevoando Londres, você pensou, ai, cheguei. Ah, eu tava cansado ainda, eu achei que eu ia dormir, mas eu não dormi no avião, não, de ansiedade mesmo, de tá chegando. E eu cheguei de madrugada, aí já foi um negócio que... Mas não tá nem aí. Falei, ah, tô em Londres, cheguei. Cheguei mesmo. Tá frio, tá de noite, vou virar a noite pra cá, mas... Mas tô em Londres, é gostoso, é a primeira impressão. Ali pode tá de madrugada, ali tá sem nada, às vezes a comida do avião também eu nem tinha comido. Aí já comprei no aeroporto umas coisas de comer ali rápida. Eu fiquei sentado ali no ponto de ônibus, falei, ah, tô em Londres, comendo, esperando. E você saiu do aeroporto, foi pra casa da família, ou eles te esperaram lá? Não, não paguei pra ir buscar, não. Ah, você podia ter pago, então, assim. Dá pra ter pago, que eles chamam de... Ah, não lembro como que é o nome. Mas é a pessoa que vai buscar no aeroporto, fica com a plaquinha lá de nome. Mas acho que era 150 libras, só pra pessoa ir buscar. Nossa. Aí falei, ah, eu faço muito mais coisa que 150 libras. 150 libras, eu vou buscar vocês no aeroporto, gente. É tudo aventura, é tudo aventura. Tem que chegar e aproveitar mesmo. Aí era sexta-feira, acho que era sexta-feira. Aí, né, se divertir mesmo com o que tá acontecendo. Mas é gostoso, é gostoso. Por pior que seja ali a situação, é Londres. Tem a energia aqui. Tô aqui, né? É, cheguei. Bom, ele assiste seus vídeos, ó. Porque ele pergunta aqui, de quem é o barco que você fez um vídeo? E se o barco tá no Rio Tamiza? Ah, não sei o nome do Rio. Deve ser o Rio Tamiza, eu acho. Mas é do outro lado. Ah, não, você falou que tá num canal, né? É, num canal em Kingston. Ah, isso. Mas eu não sei, não. Só sei chegar lá. Ele é de um cara da Romênia. Ele conhecia ele na igreja, em Londres. E ele tava indo pro Holiday, ele tava indo viajar, ficar um tempo na Romênia. E perguntou se eu queria cuidar do barco dele, como trabalho, né? Falei, ó, você pode trabalhar pra cuidar do meu barco. Aí eu tô cuidando do barco dele. Ele volta, é, ficar umas semanas no barco lá. E falei pra ele que eu tinha até experiência de barco. Ai, meu pai. Falei que eu até sabia já ligar. Essa hora fala tudo, né? Falei, ó, se eu sou, já fui pirata, já. Aí já fiquei no barco, véi. O bom que pode, né? Dormir sossegado. Tem comida, tem... Tem internet lá, porque você tava teclando. Tem TV, sim, sim. Ah, tá. Tem no celular, né? Aham. Aí tem sinal bom lá e... Ah, legal. E é gostoso, dá pra cozinhar lá também, onde eu fiz, faço minhas coisas. Gente, o Deco está num barco. É, moro num barco, balança bastante. Aí nem me falo, já ficou de enjoada. Principalmente quando tá deitado, né? Deita e fica. Aí quando passa um outro barco do lado, parece que vai virar o barco, mas... Gente, ó, que gelada. Fiquei gelada. O segredo é aproveitar, é curtir o que tá acontecendo, porque você não tem muita opção, às vezes, assim, também, mas... É tudo experiência, não é nada perdido. E eu me divirto com qualquer coisa, então ali é todo dia brincadeira ali. Eu fico brincando, jogo pão pros patos que tem de manhã, ligo o barco de manhã. Gente, é vida de artista mesmo. Vocês estão vendo que é artista, é aquela alma de artista. Tem binóculo, eu fico olhando as coisas com binóculo lá de longe, já fazendo esboço pra mim desenhar depois. Fico tirando foto dos outros que passam. Aí passa... Toda manhã passa gente de caiaque lá. Não sei se... Acho que... É, eu sei. Se alguma escola, sei lá, mas tem muita gente. Acho que tem exercício mesmo, que o povo aqui costuma andar de caiaque mesmo. É, mas, nossa, mas é muito, tudo uniformizado. Ah, então, deve ser algum treinamento também. Aí eles passam ali, já acena com a mão ali, ficam até brincando do pinguim do Madagascar. Eles sorriam e acenam. Então, é tudo brincadeira, assim. Tem que aproveitar tudo. E tá sendo legal. Ai, gente, esse Deco é demais, olha. É uma figura. É... Bom, essa pergunta aqui eu já fiz pra vocês. Você tava em casa de família, que ele mandou. O Deco já respondeu na parte 1 aí do vídeo. É... Gente, o Deco, pra quem não sabe, ele gravou pra um canal Londres aqui, uma entrevista. E... No blog dele tem tudo lá. E ele quer saber se você gostou, se foi legal você gravar com o pessoal no canal Londres. Foi, foi. Foi legal também, porque antes de Londres, já ficava pesquisando as coisas, né. Aí eu assistia também os vídeos seus. E esse canal Londres, que é um... Não é do YouTube, mas é um... É uma página ali de dicas sobre Londres. Aham. Aí tem um menu ali só de artistas. Então, eu já via o pessoal ali. Meu plano não era chegar a gravar, não. Eu só queria... Eu perguntava umas coisas, eu mandava ali de dúvida. Mas aí eu cheguei, comecei a fazer uns grafites também. Acho que já... Eles já estavam vendo que eu estava pintando. Aí ligaram o... O Silvio, né. Ele mandou mensagem no Face pra mim. Pra... Pra gravar pro canal deles ali. E pra mim foi... Com a maior satisfação. Eu pintei na pista de skate ali, que já era também... Um sonho de pisar ali também, de muito tempo atrás. De andar de skate ali. Pintou. E nadou de skate no lugar. E nadou de skate na entrevista. Na pista histórica. É a South Bank Skate Park. É uma pista... Pista legal. Fica do lado da London Eye. E... É local referência, assim, de arte. Bem disputado ali de grafite. Foi uma emoção de pintar ali e registrar ainda. Tipo... As coisas acontecem. Eu já vi. Eu já vi o vídeo que ele deu. Depois vocês olham no blog dele aí pra vocês verem também a entrevista. Ficou bem legal. Então vamos lá. Você viajou pra Londres pra estudar inglês ou só pra conhecer? Bom, o Deco já falou, né. Pros dois, né. Eu acho que... Se tivesse outro visto, assim... Eu peguei mais o inglês mesmo por causa do visto de estudantes, né. Que é seis meses e não precisa apresentar dinheiro. Eu acho que inglês também é que se aprende muito no dia a dia, né. É, vai pegando as coisas. O inglês vai aprendendo. Mas foi bacana de estudar também. Até meu pai ajudou com a grana também. Foi legal. E pro currículo também, né. É, também. Já vai um curso internacional ali e foi bacana. Tipo, quatro semanas, assim, que o pessoal é bem atencioso também. É uma vivência bacana. Valeu a pena, né. Valeu a pena. Bom, outra pergunta... Ah, tá. Não. Tem algum lugar em Londres que você gosta mais de... Qual o seu lugar, assim, preferido até agora que você acha que... Ah, onde eu posso pintar. Gente, dá uma parede pra Deco aqui em casa, ó. Eu vou dar essa parede pra ele. Onde eu posso pintar é o local preferido ali. Tipo, pintei no lugar, já vou caçar outro lugar preferido. Então vocês viram, né. Mas eu acho, não, eu acho que... A roda gigante lá é um dos pontos que eu já vi, assim, fazia bastante tempo e... Tem uma energia ali bem interessante, assim. É só chegar lá na frente mesmo e... Ai, gente, ele fez um desenho lindo do Londói. É, esse daí também, eu fiquei... Foi dois dias pra fazer aquilo lá, porque... Primeiro dia tava muito frio, eu não conseguia, tava tremendo demais. Não conseguia raciocinar. Não, não conseguia desenhar direito, a cabeça também não trabalha nem. Aí eu parei, fiquei umas duas horas desenhando lá. Eu tive que parar porque tava tremendo demais, eu tava errando toda hora. Eu não uso lápis, assim, tipo, direto na caneta. Eu já tinha errado duas vezes, aí eu voltei no outro dia mais cedo, né, pra pegar o pouco do sol que tem. Pra pegar o dia mais quente. Não, o pouco do sol, não tem nem... Pouco o tempo que é claro, né, que tem sol, assim. Aí eu voltei mais cedo lá, daí eu consegui fazer e... Eu acho que ali da London Eye é um ponto que tem uma energia mais bacana. Ai, eu gosto dele também, eu gosto dele. Passei ano novo lá com meus filhos, vendo os fogos. A última pergunta, última não, penúltima, porque a última tá aqui. Eu acho que o Deco não vai saber responder, mas quanto tempo você pretende ficar em Londres? Ah, ficar mais um tempinho aí, e deixando acontecer as coisas também. E... Ele tá com planos de voltada de repente, né? É, eu fiz muito material aqui já, de rascunho. Eu quero voltar pra tá pintando, pra tá fazendo, levar pra expor... Levar pra exposição, gente. Se tiver algum, alguém que mexe com arte, vendo os vídeos também. Pra expor essas coisas que eu fiz aqui, tipo... Aí, mas tá sendo legal. Enquanto eu tô aprendendo aqui, não tô parado em Londres. Falar, tô aqui, tô perdendo muita coisa, mas tá caminhando aqui também. Então, dá pra ir continuando, ficando mais aqui, mas logo eu volto. Bom, como diz o outro, né? Tá na mão de Deus. Tem que deixar acontecer, né? Tem que deixar acontecer. Bom, a última perguntinha é... O que você acha que essa experiência de Londres vai mudar na sua vida? Ah, já mudou, né? Já mudou. Abafa. Aí, vem mudando. A cada... A cada rua nova que eu entro, assim, é tudo... Tudo diferente, faz pensar diferente. Tipo, é um lugar que... Se você for embora amanhã pro Brasil e nunca mais voltar aqui, com certeza você vai lembrar sempre... Ah, lógico, lógico. De tudo, da experiência, do que você viu. É muita... É muita informação. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Gente, é verdade. Eu deve falar uma coisa certa. Londres é muita informação. Eu acho que você fica até meio desnorteado quando chega, né? Fica. Fico... Eu vejo uma coisa, daí eu vou andando, pensando nisso. Um pouco já vê outra mais interessante. Aí já fica com isso na cabeça, depois vai. Aí chega a noite, tenta... Eu sempre a noite tento lembrar das coisas que aconteceu no dia. Eu não consigo lembrar de tudo. Ele fotografa tudo, gente. Ele falou pra mim que tá escrevendo, fotografando. Eu tenho o meu diário aqui, eu tenho que... Mostra, Débora. Opa, aí eu balancei sua câmera. Eu tenho que escrever as coisas pra lembrar depois, porque... Ele faz um rascunho, gente. Ele tá que nem eu. Eu... Ó, eu tenho o meu diário aqui que eu escrevo. E ele faz os desenhinhos, ó. Cadê? Ela tem umas coisinhas pra mim pintar depois. Porque ele quer lembrar dos lugares que ele teve, né? E eu acho que sempre vai sair até um livro, né, Deco? Você vai... Eu pretendo, eu pretendo... Eu pretendo primeiro ilustrar. Fazer uma ilustração de cada dos momentos, assim, especial que teve. E depois escrever o que tá acontecendo na ilustração que eu fiz, né? Que eu vou desenhar o que aconteceu. Daí, meio que uma legenda pra entender o desenho. Eu quero o meu autografado, tá? É. Aí, vamos ver. Pelo menos pro blog eu vou fazer isso. Aí, se... Vou ver se dá pra produzir depois pra estar fazendo um livro mesmo, um negócio mais formal, assim. Tipo, vai ser legal. Vai ter muita história, muita coisa. Gente, essa Londres é muita história pra contar, sabe? Eu, nove anos aqui, eu falo que... É porque eu não tenho paciência de pegar e escrever. Porque eu falo que se um dia eu fizesse um livro também, contar, assim, tudo que eu vi, que eu passei aqui... É uma coisa, assim... Sim, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É, você... Eu acho que todo mundo que quer vir é o que eu falo, sabe, Deco? Tem gente, claro, que quer vir por causa do dinheiro. Tem gente que quer vir por causa do inglês. Tem gente que quer vir. Mas eu acho que toda experiência vale a pena. Mesmo que você veio no deserto, valeu a pena já porque... Já veio, já pisou, já sentiu, né? Acho que é por isso que eu queria tanto trazer meus filhos pra passar aquele um mês igual a gente. Tem, a neve, tipo... A neve é... É tudo uma experiência nova. É tudo novidade. É tudo novo, é... Até os anúncios de propaganda colado na rua, assim, você vê... Eu já mostrei. É em inglês, é interessante. Não, e eu mostrei num vídeo, você falou anúncio colado na rua, nos... Gente, tem um vídeo meu que eu mostrei isso, agora não tô lembrando qual. No telefone box que tem as meninas oferecendo serviço, né? As... É... Escortes, né? Elas põem o cartãozinho no telefone box porque é muito turista velho. Isso tinha sido proibido. Isso está proibido na Inglaterra. Alguns lugares ainda pode colocar. Mas virou meio um ponto turístico, entendeu? Tem gente que chega... Só pra tirar foto ali, né? Eu cheguei com o adesivo de minha arte também, né? Ah, é? E aí, cabine telefônica. Gente, eu vou... Já espalhei. Eu vou deixar, não esqueço de olhar o blog do Deco aí. Tem vídeo dele lá no blog. Tem vídeo no seu blog, né? Tem vídeo. Tem vídeo no barco. Tem vídeo no barco, tem vídeo no blog. Tem vídeo no barco. Tem o vídeo da entrevista dele. E tem o trabalho dele. Sei lá, se alguém tiver vendo o nosso vídeo, né? Que muita gente do Brasil vê. Mexer com arte, quiser entrar em contato com ele, pode entrar em contato. Ou até aqui em Londres mesmo, se tiver alguém. Ou aqui em Londres, com certeza. Alguém daí que tem conhecimento aqui, ou... Quiser me indicar pra alguma coisa aí também, tipo... Pra qualquer coisa, gente. He's here. Pra pintar, pra tudo. Né? Porque Deco também, né? Quer também fazer o dinheirinho dele, né? Mas eu falei com ele que vai chegar... É caro, né? É uma cidade muito cara, né? Eu falei com ele que vai chegar o verão agora, que ele tem que ir pros parques, mostrar o trabalho dele, vender. Porque aqui eles vão muito valorar. Eu fiz caricatura em restaurante. É, a gente esqueceu de falar sobre isso, né? Aí eu cheguei a comer... Aí eu não pagava, eu pagava com desenho as coisas que eu tava comendo. Aí, gente, ele fez caricatura. Aí, esse é o legal de... Tipo, eu já entrei sem dinheiro, eu cheguei e pedi. Falei, ó... Posso... Não, eu cheguei e pedi, como se eu tivesse dinheiro. Aí, mas é, sei lá, uma confiança assim tão grande com as coisas... Gente, por favor, não vai muito... Aí eu cheguei e comecei a desenhar lá e paguei a conta com o desenho. E o cara falou, se eu quiser voltar lá, eu podia voltar ainda, né? No restaurante turco. Aí... Acontece, né? As coisas. Gente, eu acho que quando a gente tem fé, tudo acontece também, né? Sim, tem que... Quando a gente acredita, né? Tem que acreditar. E vir atrás. Se vai atrás das coisas, acontece. Fica parado, sentado, meu filho. Ninguém vai bater na sua porta, não. Bom, então, esse foi o nosso vídeo aí. Entrevista com o Deco. Deco, obrigada pela... Eu que agradeço de estar vindo aqui. E essa também, de... Antes de vir pra cá, assistia seu vídeo. Hoje eu tô aqui, né? É, a gente até falou. Fazendo, eu tô dentro do vídeo. É, olha que... A gente até falou isso, né? Ele sempre mandava mensagem e tal. E, ó, hoje ele tá aqui, gente. Então, tudo é possível, né? Sim, eu tô perguntando de vista as coisas pra você ali, então... Até, às vezes, achar a base, será que eu vou ir, né? Fica meio na dúvida, assim, mas, ó... Ai, meu Deus. Tô aqui. Olha a minha responsabilidade, hein? Tô aqui, já cheguei, já peguei o endereço, já vim atrás. Falei, ó, vamos conhecer. Só pra conhecer. A ideia não era nem gravar também, né? É, é. Mas vai acontecer, as coisas assim é tão... A Deco já foi lá, né? Já virou de casa. Max já botou anúncio pra ele, do emprego, de isso, de aquilo. E esses dias ele até perguntou, e o Deco? Eu falei assim, ah, a Deco tá bem, não sei o quê. Hoje eu falei com ele. Falei, hoje o Deco falei em casa pra gente gravar um vídeo. Ele, ah, que legal. Sim, até tô vendo pra pintar, né? Eu vou fazer, eu vou pintar. Ele vai pintar um muro aqui. Da construção que tem ali. Da construção. Aí... Deco era pra ter pintado esse muro já tem uns duas semanas, né? É, o dia que ia fazer o grafite ali choveu. Aí depois fiquei pra outro lado de Londres aí, aí voltei. Mas agora as coisas já tão se acomodando. Ó, então eu vou deixar alguns videozinhos do Deco aí no meio do vídeo, no final, no começo, cês vão vendo aí. E beijo, fique com Deus, né? E até o nosso próximo vídeo. E aí?